Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo já tá gravado, por isso que eu tô assim, acabada. O vídeo de hoje vai ser eu mostrando as comprinhas pra vocês. Eu não mostrei no mercado, eu comprando, fazendo as compras. Tô com fadigada. Por quê? Porque eu tava usando o celular, né? Tava usando o celular pra fazer as contas, né? Porque às vezes... Eu gosto de fazer a conta pra ver o quanto vai dando, né? O preço. Aí por isso que eu não gravei pra vocês. Aí eu fiz as compras, vocês vão ver aí no vídeo as compras. E lembrando que essas compras aí é pra uma casa que tem 5 pessoas dentro da casa, tá? Pra só 2 pessoas. Eu não acredito nem cometa do isso, não. É pra uma casa que tem 5 pessoas. Deixa eu ver pra cá que tá ventando demais, né? Então vocês já deixem muito, muito, muito like no vídeo. Porque senão eu não vou trazer mais vídeo de compras. Porque vocês dizem, Nádia, traz compra do mês. Traz compras não sei o quê. Traz compras de não sei o quê. Então se não deixarem muito like, eu não vou trazer mais vídeo de compras. Então fiquem aí com o vídeo, tá bom? Gente, a qualidade do vídeo tá ruim, tá? Porque aqui é na cozinha. Como vocês queriam ver as compras do mês, aqui está. Eu vou tirar tudo de dentro dessa caixa. Aí eu vou mostrar pra vocês as coisas de um por um. Que vocês ficam, Nádia, mostrar a compra do mês, mostrar a compra do mês. Então vou tirar tudo da caixa pra mostrar pra vocês. Que aqui é coisa de limpeza. Que aqui é coisa de comida, comida, comida. Eu vou tirar tudo daqui pra vocês verem. Então, gente, vamos começar. Primeiro eu vou começar pelo quê? Pelos arroz. Eu gosto de comprar desse daqui, ó. Pilão, porque eu não gosto do que arroz. Porque arroz, o cheiro dele é horrível. Então foram dez, dez arroz, ó. Isso aqui é um gringo. Foram dez arroz. Pra passar o mês, sabe? Numa casa que tem cinco pessoas, tá, gente? Cinco pacotes de farinha doce. Aqui não tem nada a ver, porque isso aqui é de higiênico, né? Mas vou mostrar. É sete pacotes de papel higiênico. Eu gosto dessa marca aqui, ela é bem fofinha. Aí, aqui, ó, os feijões. É seis pacotes de feijão a gente trouxe pro mercado. Porque aqui em casa tem dois ainda. E eu gosto desse feijão líder. Aqui são bolachas, ó. Aqui tem... Deixa eu focar. Bolacha doce, três. E duas bolachas de sal. Mas não é pra passar o mês. Porque isso aqui não dá pra passar nem três dias. Milho pra pipoca. Sempre tá do mercado. Aí, óleo, a gente compra assim. Primeiro a gente compra cinco, né? Aí, caso faça muita fritura, assim, que vai fritar alguma coisa, a gente pega mais do mercado. Aqui tem quatro margarinas. Margarina, ou é manteiga? Margarina, da Primor. Aí a gente compra assim, ó. Umas quatro ou cinco. A gente só trouxe quatro. Sempre trazendo as ketchup do mercado. Aí aqui é molho, ó. Eu gosto desse quero tradicional. É muito bom, gente. Pra fazer macarrão. Pacote de café a gente sempre compra só três. Porque não, não gasta nem uns três todo mês. Para de fazer barulho aí. Aí eu trago sempre milho com ervilha do mercado. Sardinha. Sardinha. É difícil eu trazer, mas hoje eu trouxe. Aqui, sazão. Eu gosto de sazão de frango e sazão do feijão. Deixa eu descer aqui pra baixo. Aqui são temperos. O tempero daqui da minha terra é assim, ó. Eu não sei de que são feitos. Mas a gente compra cinco temperos e cinco colorais. Aqui é os recheados. Aqui, ó. Tem três, seis, nove. Nove recheados. Aqui é o meu coisa pra mim beber nesse quick. Eu gosto muito de beber isso. Eu tenho parado de beber por causa da gravidez. Mas eu vim no mercado e me deu muita vontade. Os leites. A gente compra cinco pacotes. Mas como aqui faz muito vitamina. Aí às vezes falta no meio do mês. Pro final. Aí a gente pega mais. Eu vou colocar aqui porque... Eu coloquei aqui em cima só pra mostrar pra vocês. Mas eu vou organizar no armário. Aí, dois quilos de sal. Eu não usei desse sal aqui, não. Só sal, sal marinhos, molho lodado, sei lá o que. Enfim. Sucos. A gente sempre traz muito suco do mercado. Aqui tem dez sucos. Da Pindorama. Que é aqui de onde eu moro. Porque aqui tem uma fábrica, né? Aí faz isso aí. Aí, esse... Esses caldinhos, sabe? Eu vou abrir um. Se vocês ouvirem barulho, é porque o outro tá colocando feijão aqui na vasilha do feijão. Aqui, ó. É caldo de galinha. Sempre só trago um tubinho desse que dá muito bem. Eu só uso isso aqui mais pra fazer sopa, que eu amo demais. Macarnão, ó. A gente trouxe seis do mercado. Normalmente traz esse mesmo tanto, sabe? Deixa eu olhar a validade desse. Do mesmo. Normalmente faz desse tanto, porque aqui em casa faz muito sopa. Ah, e agora aqui, ó. Flocão Coringa. Vocês me perguntam o cuscuz o que é. É isso aqui, ó. Flocão Coringa. A gente traz vinte do mercado. Porque come muito cuscuz aqui em casa. É cuscuz no café da manhã, cuscuz no almoço, cuscuz na janta. E eu trouxe só uma farinha de trigo. Que eu gosto pra fazer aqueles salgadinhos que eu ensinei pra vocês. Aí açúcar. Esse açúcar também é daqui, da Pindorama, sabe? De onde eu moro. Que aqui tem uma fábrica, né? Como eu disse pra vocês. A gente pega doze, sempre. E sempre dá e sobra, né? Tem doze açúcares aqui. E aqui é achocolatado. Pra colocar em vitamina, pra beber com leite e tal. Eu não trago miojo do mercado. Porque como eu não tô comendo miojo. Mas eu trouxe três. Um pra mim, um pro meu marido e um pra minha cunhada. Trouxe três. Só pra gente tapear mesmo. Mas eu não vou comer essa semana não. Porque essa semana eu já comi um miojo. Então eu vou comer daqui duas semanas ou três. E aqui são as coisas de alimentos, sabe? Agora, tô fadigada. Vou mostrar as coisas de higiene pra vocês. Então, ó. É isso aqui, basicamente. Que a gente dá pra passar um mês, ó. Ah, isso aqui eu já mostrei. Mostrei. Menos quick, né? Basicamente, isso daqui dá pra passar um mês inteiro. E sobra, às vezes. Agora eu vou pra parte de higiene. Essas coisas. E vou mostrar umas coisas que a gente trouxe do mercado. Tipo mistura, sabe? Vocês sempre me perguntam o que é mistura. Mistura é tipo ovo, salame, salsicha, carne. Essas coisas. Pra mim, aqui se fala mistura. O nome disso, né, amor? É. Então, é isso. Vamos guardar essas coisas aqui. E vamos mostrar pra vocês a mistura que trouxe. Mas a gente trouxe pouca mistura do mercado. Porque a gente vai na feira comprar carne, essas coisas, sabe? Aí trouxe pouca coisa do mercado. Vou mostrar os de higiene. Agora, eu vim assim pra vocês verem. Ai, quase colocaram aqui com a caixa. Aqui, pasta de dente. Já tem aqui, né? Então, só trouxe três. Aqui é os papéis de higiene que ainda tá aqui. Creme dental. É, creme dental. Gente. Isso aqui são barbeadores. Tem dois, quatro, seis, oito. Trouxemos três escovas de dente. Uma minha, uma do meu marido e do meu sogro. Isso aqui é absorvente. Isso aqui é pra minha cunhada, pra minha sogra. Eu trouxe um pra mim já, pra guardar. Pra quando vier, né? Que veio o fluxo, vem muito. Então, já tô guardando. E aqui tem seis sabão em pó. Dois desse coisinho, porque eu já tenho. Então, é só um pra minha cunhada e minha sogra. Outro pro meu sogro. E aqui uma, só trouxe uma barra. Uma coisa desse daqui que vem cinco sabão em barra. Porque tem ali guardado, da compra do mês passado. Três águas sanitárias, porque já tem também guardado ali. E aqui um pio umbrio que eu gosto. Pra passar pano na casa às vezes. Agora, sabonetes é uma coisa que gasta muito aqui. Então, isso aqui, às vezes, não dá pra passar um mês. Tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Quinze sabonetes. E ainda tem sabonete ali guardado, né? Agora aqui. Aqui é uma garrafa de café que meu sogro comprou pra minha sogra porque ele quebrou a dela. Aí ele teve que trazer outra do mercado. Aqui tem salsichas. Como eu disse, a gente vai comprar as misturas. Que é essas coisas aqui que vocês perguntam. O que é mistura? É isso aqui. A gente vai comprar frango, carne, essas coisas lá na feira só. Aí trouxe isso aqui do mercado, salsicha. Aqui tem um quilo, um quilo e meio. Esse aqui, salame de mortadela de frango da Aurora. Isso aqui é uma empresa que tem lá em Mato Grosso, onde a gente morava. E uma bandeja de ovos. Aí isso aqui foi o que a gente trouxe. Isso aqui é algumas coisas de misturas. E isso aqui é as coisas de higiene, ó. Tem aquela torre de papel higiênico. Porque uma coisa que gasta aqui, minha gente, é papel higiênico. Vai limpar a bunda. Quando cagar, meteu papel na bunda. Cala a boca, monogêira. Aí, está aí as compras. Ai, tô morta. Ainda tem fralda que a gente trouxe do mercado. E depois eu mostro pra vocês lá no quarto. Vou guardar essas coisas aqui e vou mostrar pra vocês no quarto. Ah, eu não guardo todas as compras. Tire seu pé feio aí. Eu não guardo todas as compras no... No coisa de compras, não. Eu separo algumas coisas e boto dentro de uma caixa. Porque sempre quando é perto do final do mês, aí às vezes faltam as coisas que estão no armário. Eu digo, tem umas coisas guardadas na caixa que eu guardei. Aí eu guardo na caixa, sabe, gente? Porque pra... Eu acho que fica melhor, sabe? Quando falta, eu vou lá e pego na caixa. Nunca coloco tudo no... As compras tudo dentro do armário. Ó, gente. Eu coloco assim as coisas na caixa. Essa caixa aqui eu não posso mostrar porque eu tô com a mão ocupada. Mas essas duas caixonas aí não é coisa de comida e de higiene, não, tá? É da minha sogra. Aqui, ó, é de baixo. Topa aí, mãe. Vai batendo aí. Essas aqui é de alimentos. Aqui, ó. É de alimentos. E essa aqui de cima é coisa de higiene, sabe? Eu coloco aí, eu boto... Coloco umas coisas de higiene aqui embaixo, ó, pra ir pegando. E as outras eu guardo aqui, pra quando faltar pegar aí da caixa. Aí aqui ficam essas outras coisas aí, como eu tô arrumando. Eu vou lá no quarto mostrar a fralda pra vocês. Aqui foram as fraldas, gente, que a gente trouxe nas compras, ó. É, né? Essa aqui faz fraldas que meu sogro comprou, na verdade, né? Aqui. Que eu ouvi falar que essa milha é bomba. Eu vou comprar pra testar, né? Essa daqui, ó. R.N. Recém-nascido. Premium Care. Que vai até 4 quilos. Eu não creio que o arco vai nascer com mais de 4 quilos, né? Também não sei. Trouxemos essa daqui que vem 20 fraldas. E ó como é caro aqui na minha cidade. R$18,85 em 20 fraldas. Aí compramos esse pacote aqui da Mille P. Que vem... Tá ventando, né? E deve tá ventando... Fazendo barulho. Que liga aí, amor? Essa aqui é Mille Ultra Seco. Que é P. Estamos comprando as fraldas P. Que vem 24 fraldas. E... Esta outra que também é da Mille. Ultra Seca. Também com 24 fraldas. E por que essa vem assim, um bebê em pé. E essa vem um bebê deitado. Não sei. Mas ó. Foram essas 3 fraldas aqui. Vocês que já é mamãe. Me digam se são boas. Porque lá no mercado não tinha da Pampers. É... P. Só tinha M. E só tinha G. E as fraldas únicas que tinha da P. Era a Mille. Baby Roger. E não sei o que. E vocês falam que a fralda Baby Roger. É um horror. Então nem trouxe. Trouxe da Mille pra testar. Eu vou colocar ali. Onde fica as fraldas. Que eu vou fazer as compras das fraldas. Esse mês ainda. Vou guardar essa aqui. Bom gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho das notificações. Deixa o like no vídeo. Se quiserem que eu trago mais vídeos de comprinhas. E vai lá no meu Instagram. Que vai estar passando aqui embaixo. No Instagram do Mozão. Que também participou do vídeo. Que tá me ajudando né. A guardar as coisas. Tá aqui com a cara de morto. Que a gente foi fazer compras. Daqui a uma hora da tarde. Chegamos duas e tanto. E agora já é quase quatro horas. E acabamos agora de guardar as compras. Então. O vídeo de hoje foi esse. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.